Olá, boa tarde. Meu nome é Patrícia, sou servidora da Justiça Eleitoral e vim aqui apresentar para vocês a pasta dos mesários. Vocês encontrarão na sessão de vocês no dia da eleição. Temos aqui uma lista, uma relação dos materiais que vocês vão receber, tá? Para estar conferindo o que vem na pasta de vocês. Vocês receberão estes envelopes. Cada mesário terá um envelope para poder descartar as máscaras e os vestidos. Receberão também este caderno, que é uma novidade, é o caderno de documentos. Tenho um videozinho sobre ele já para vocês. Tem também o guia rápido do mesário, para ajudar na cura, para vocês não se perderem. Tem o manual do mesário também, que tem várias informações para auxiliar vocês na hora das dúvidas. Temos os formulários de justificativa. A almofada, para aqueles que não assinam o nome, estarem assinando com o digital. Também receberão os traxás, todos identificados com o nome, a sessão de vocês certinho, confiram no recebimento. As senhas, para quem ficar para pé, além do horário de educação. A guia de assinatura, a guia de assinatura, para quem tem deficiência visual. Uma regra. O envelope, para colocar as justificativas. E ser a preenchida. Essa etiqueta, que é para auxiliar vocês a fixar na porta o boletim de luna, ao final da votação. O recibo de entrega da urna, ao PM. O recibo dos materiais, de entrega de materiais ao administrador. Os cadernos de votação. Canetas personalizadas. Essas canetas são de vocês, para o canalizar, que pode levar uma para casa. Canetas, caso um eleitor esqueça a caneta em casa. Então, são as canetas auxiliares. E folhas em branco para rascol. Esse é o material disponível para vocês. Tchau. Obrigado.